CAPÍTULO 1126, O PLANO DO PALÁCIO DAS NOVE ESCURIDÕES TRADUÇÃO, LORDE ATROCITOS REVISÃO, LACHO EL PADRIN 5 chamas parecidas com videiras negras cortaram em direção a Zaufeng com velocidade relâmpago. O semideus Oceano Negro usou esse ataque com o incremento de seu pequeno mundo e com a ajuda de sua arma divina inferior. Ninguém mais fraco do que um semideus poderia sobreviver. O semideus Oceano Negro está completamente enfurecido. Zaufeng morrerá contra um movimento tão poderoso, mesmo se ele tiver um item divino inferior de defesa. No final das contas, um Lorde Sagrado ainda é um Lorde Sagrado. É impossível para eles lutarem contra um semideus. Os outros especialistas relaxaram depois de ver o semideus Oceano Negro lançar um ataque tão terrível. Ao que parece, o semideus Oceano Negro só foi ferido por Zaufeng porque subestimou o oponente. Como um Lorde Sagrado no estágio avançado poderia realmente parar um semideus quando eles usaram toda a sua força? HMPH, vocês ainda têm tempo de se preocuparem com outros lugares? Zauvan riu friamente. Ele obviamente conhecia a força de Zaufeng, então não estava preocupado. Explosão de Vento e Relâmpago Zauvan controlou o poder do Vento e Relâmpago no céu e na terra e condensou em sua mão, então lançou um tornado de Vento e Relâmpago em direção aos inimigos. Que poder terrível! Não subestimem este Lorde Sagrado em estágio primário. Os especialistas só perceberam que o dono dos olhos das miríades de formas não era um oponente simples quando Zauvan entrou em ação. Embora Kun Yun, Nangong Sheng, Zau Yufei estivessem preocupados com Zaufeng, eles começaram a relaxar depois de ver que Zauvan não mostrava nenhum sinal de impaciência. A expressão de Zauvan era fria enquanto ele enfrentava o poderoso ataque do semideus Oceano Negro e circulava o poder do sangue do deus em seu dedo indicador. Desta vez, ele liberou completamente o poder da linhagem sanguínea em seu dedo. Uma terrível linhagem sanguínea antiga de poder divino irradiou do dedo de Zauvan. Ao mesmo tempo, o pequeno mundo do vento e relâmpago de Zauvan e o domínio da força física do relâmpago fundiram-se em seu movimento. Dedo Destruidor da Terra O dedo de Zauvan lançou uma onda extremamente poderosa de vento e relâmpago que disparou para frente com poder absoluto. BUM! VENG VENG Uma tempestade de raios escarlate dourados sem limites disparou com um pilar do céu. BUM! PENG A cor do céu e da terra mudou. Era como se o mundo inteiro estivesse prestes a ser destruído quando uma tempestade de destruição se espalhou. Esta aura, é a aura de uma linhagem ancestral e do poder divino. A expressão do semideus Oceano Negro mudou dramaticamente quando ele sentiu o poder da explosão. VOX Exatamente neste momento, uma luz dourada escarlate brilhou no centro da explosão. SHU! Em apenas um instante, a luz dourada escarlate perfurou o peito do semideus Oceano Negro. Outro pequeno buraco apareceu no peito do semideus Oceano Negro, e sangue negro começou a escorrer. É aquele movimento de novo. A expressão do semideus Oceano Negro era feia. Embora o palácio das nove escuridões tivesse a vantagem agora e definitivamente seria capaz de obter a vitória no final, havia um aspecto incontrolável presente, e esse era Zaw Feng. Se Zaw Feng tivesse outra carta oculta, a maré poderia mudar. Rei Sagrado Céu Perverso, atraía um deles e Mátios. A expressão do semideus Oceano Negro permaneceu a mesma quando ele enviou uma mensagem para o Rei Sagrado Céu Perverso. Entendido, Grande Ancião. A expressão do Rei Sagrado Céu Perverso se transformou em surpresa. Ele sabia o que o Grande Ancião estava realmente pensando e ficou nervoso. H.M.P.H., então o Palácio das Nove Escuridões tem muito pouca habilidade. Uma voz de zombaria soou na alma do Rei Sagrado Céu Perverso, mas o Rei Sagrado Céu Perverso não se atreveu a responder. Lentamente, mas continuamente, um grupo do escalão superior do Palácio das Nove Escuridões começou a se afastar. Para onde vocês pensam que estão correndo? Uma luz roxa brilhou ao redor de Zaw e o Fei. Ela era como uma deusa de gelo e cristal enquanto os perseguia com uma forte onda de Wanki do Céu e a Terra. Parece que a família do Anumo se sentiu muito relaxada recentemente. A lição que o Palácio das Nove Escuridões deu a eles não foi suficiente. O Rei Sagrado Céu Perverso zombou friamente enquanto ele secretamente interagia com os outros membros do Palácio das Nove Escuridões para estabelecer seu plano. O Palácio das Nove Escuridões será removido do continente hoje. A expressão de Zaw e o Fei era fria quando ela lançou vários feixes de luz roxa e dourada. Zaw e o Fei já havia dito a eles o objetivo final desta missão, acabar com o Palácio das Nove Escuridões. Zaw e o Fei decidiu participar porque ela não teria medo de arrastar a família do Anumo com ela se o Palácio das Nove Escuridões fosse completamente destruído. As cinco batalhas em torno da Cordilheira das Nove Escuridões abalaram o Céu e a Terra. Com o Ion, Nangong Sheng e Zaw Van estavam todos ocupados tentando lidar com os inimigos na frente deles e não perceberam que Zaw e o Fei estava se afastando deles. Chama o ocular do vento e relâmpago. Dedo penetrando o céu. Zaw Feng era muito sério e usava suas várias técnicas de linhagem ocular e habilidades ofensivas. Ele foi capaz de suprimir o semideus Oceano Negro neste momento. Droga, as técnicas de linhagem ocular desse pirralho são muito fortes. O semideus Oceano Negro tinha uma expressão feia enquanto amaldiçoava em seu coração. Zaw Feng continuou usando a técnica da linhagem ocular para perturbá-lo e então usando o dedo penetrando o céu. O dedo penetrando o céu era muito rápido e ele seria atingido se não tomasse cuidado. Neste momento, havia cerca de dez pequenos buracos no corpo do semideus Oceano Negro. Além disso, mesmo o semideus Oceano Negro não foi capaz de se recuperar do dano causado pelo dedo penetrando o céu em um curto espaço de tempo. Zaw Feng também ativou a linhagem perfeita do sol demoníaco de sangue e ocasionalmente se aproximava do semideus Oceano Negro para sugar sua energia e essência. Algo está errado. O semideus Oceano Negro não parece ter nenhuma intenção de me derrotar, e ele mudou de ataque para defesa. Zaw Feng sentiu que algo estava errado. Mesmo que o poder de batalha que ele estava exibindo fosse muito forte, o oponente era um semideus. Porque o último arrastaria uma luta com ele. Nada bom, eu fei. A expressão de Zaw Feng se transformou em choque. Neste momento, Zaw Yufei e vários membros do Palácio das Nove Escuridões haviam deixado o território do Palácio das Nove Escuridões. Mesmo que Zaw Feng percebesse que algo estava errado, ele não poderia correr imediatamente. Assim que ele salvasse Zaw Yufei, o semideus Oceano Negro definitivamente derrotaria Nangong Shen, Kui Yun e Zaw Van. Nesse ponto, Zaw Feng definitivamente perderia. Ei, agora é tarde demais. O semideus Oceano Negro riu friamente. Do seu ponto de vista, Zaw Yufei já estava morta e Zaw Feng e companhia não seriam capazes de escapar. Se for esse o caso, então vou matá-lo primeiro. O ímpeto de Zaw Feng mudou dramaticamente quando ele lançou uma penetrante intenção de matar. A linhagem sanguínea da raça espiritual de Zaw Yufei permitiu que ela tivesse um forte ataque e defesa. Mesmo que os membros do escalão superior do Palácio das Nove Escuridões tivessem técnicas especiais, Zaw Yufei deveria ser capaz de durar um pouco, então Zaw Feng precisava matar o semideus Oceano Negro antes disso. Chama o ocular do relâmpago da tribulação. Incontáveis relâmpagos brancos brilharam no olho esquerdo de Zaw Feng quando uma intenção da alma destrutiva começou a fluir. Bum! Voz! Uma esfera de símbolos relâmpago da tribulação divina que continha uma aura de alma aterrorizante pousou na alma do semideus Oceano Negro. Arre! O semideus Oceano Negro gritou. Ele sentiu como se sua alma estivesse prestes a se despedaçar. Voz! Veng! As asas atrás das costas de Zaw Feng brilharam enquanto ele rapidamente se aproximava do semideus Oceano Negro. Dedo destruidor da Terra. De tão perto, Zaw Feng circulou a linhagem sanguínea do poder divino dentro de seu dedo indicador sem hesitação. Bum! Veng! Vento e relâmpago ilimitado disparou de seu dedo e engolfou o semideus Oceano Negro. O semideus Oceano Negro, que ainda estava sofrendo com a chama ocular do relâmpago da tribulação, foi bombardeado pelo fogo do vento e relâmpago e um supremo poder divino de linhagem. Desintegração dos olhos de Deus. Zaw Feng então usou sua técnica definitiva de linhagem ocular. O olho esquerdo de Zaw Feng brilhou como uma luz roxa e dourada única enquanto camadas de luz dourada transparente se espalhavam pelo ar. Esta luz passou instantaneamente pelo semideus Oceano Negro milhares de vezes enquanto analisava a estrutura de seu corpo. O tudo à vista de Zaw Feng começou a desaparecer. Quando o semideus Oceano Negro recuperou sua consciência, ele percebeu que seu corpo, alma, poder sagrado e até mesmo seu poder divino estavam desaparecendo lentamente. Sua força também estava diminuindo. A área ao redor dele ficou completamente vazia. Tudo estava sumindo. A expressão do semideus Oceano Negro mudou, e ele se preparou para agir para impedir a técnica da linhagem ocular de Zaw Feng, mas uma luz cinza prateada de repente brilhou atrás dele. Ding! Bam! O pequeno gato ladrão bateu uma pá contra a cabeça do semideus Oceano Negro. Ao mesmo tempo, a borboleta nuvem de seda sagrada voou para fora da boca do pequeno gato ladrão e rapidamente liberou um pouco de seda e um pouco de pólen dos sonhos. O semideus Oceano Negro sentiu sua cabeça ficar tonta e momentaneamente perdeu o controle de seu corpo. Zaw Feng continuou a usar a desintegração do olho de Deus com força total para enfraquecer o semideus Oceano Negro. Não é bom. O semideus Oceano Negro sentiu um perigo que nunca havia sentido antes e finalmente percebeu que algo estava errado. Ele havia se superestimado. Era muito provável que Zaw Feng pudesse matá-lo. Na batalha anterior, Zaw Feng o feriu continuamente e sugou parte de sua energia e essência. Com o uso da desintegração do olho de Deus, a força geral do semideus Oceano Negro caiu outros 20%. Morra! Vendo que o semideus Oceano Negro havia despertado completamente agora, Zaw Feng parou a desintegração do olho de Deus. Chama o ocular do vento e relâmpago. Uma esfera de fogo roxo e dourado pousou no rosto do semideus Oceano Negro. Nesse momento, sua resistência às técnicas de linhagem ocular de Zaw Feng era ainda mais fraca agora que sua alma estava enfraquecida. Chama o ocular do relâmpago da tribulação. Zaw Feng não deu ao semideus Oceano Negro nenhuma chance de respirar enquanto ele usava o último de seu relâmpago da tribulação divina. Voão! Uma esfera de símbolos do relâmpago da tribulação divina girando e queimando explodiu contra a alma do semideus Oceano Negro. Argue! A alma do semideus Oceano Negro foi bombardeada por uma técnica tão terrível mais uma vez. O semideus Oceano Negro tinha sido continuamente machucado por Zaw Feng desde a última chama ocular do relâmpago da tribulação e não tinha sido capaz de lutar de volta. Zaw Feng, a pessoa que você ama morrerá em breve. O rosto do semideus Oceano Negro estava pálido e sua aura extremamente fraca, mas ele revelou um sorriso frio enquanto olhava para longe. Nesse momento, o semideus Oceano Negro não era páreo para Zaw Feng e seria difícil para ele escapar de Zaw Feng, então o semideus Oceano Negro tentou usar outros tópicos para distrair Zaw Feng. O palácio das nove escuridões ousa trabalhar junto com os não-humanos. O olhar de Zaw Feng viu através de 10 mil quilômetros e pousou no rei sagrado céu perverso, que estava lutando contra Zaw e o Fei. O corpo do rei sagrado céu perverso brilhava com uma luz demoníaca e irradiava uma terrível pressão divina. Ninguém mais sabia como o poder de batalha do rei sagrado céu perverso de repente se tornou muito mais forte. Apenas o olho esquerdo de Zaw Feng foi capaz de ver através do corpo do rei sagrado céu perverso e notar uma figura não-humana em seu pequeno mundo. Ei, morra! Rei sagrado céu perverso avançou para frente, e um relâmpago de poder divino e luz negra demoníaca se transformou em uma lança negra. No momento crítico, Zaw e o Fei teve que usar sua linhagem. Sua pele começou a brilhar enquanto ela parecia uma deusa feita de jade e gelo. Ding! Ban! A lança negra atingiu o corpo de Zaw e o Fei, e faíscas voaram no ar. Veng! A lacuna no corpo de cristal perfeito de Zaw e o Fei começou a se recuperar. Dum! A cor do rosto de Zaw e o Fei sumiu quando ela pressionou a mão no peito e cuspiu sangue roxo e dourado. Mesmo que a linhagem da raça espiritual fosse muito forte, ela não poderia impedir o ataque de um semideus. A Aia, a dona da antiga linhagem da raça espiritual será morta por mim. O rei sagrado céu perverso ficou surpreso antes de revelar uma expressão louca e animada. O ele assinou com a mão, e o poder do dao demoníaco se reuniu mais uma vez em várias outras lanças negras brilhantes.